Galera, acabamos de sair de casa aqui em Orlando e tá marcando que ia dar uma tempestade Talvez venha aquele furacão que tá chegando lá em Miami, mas a gente não sabe ainda se é esse que já tá chegando Porque olha aqui, começou a ficar tudo escuro do nada, né mãe? Do nada e tá dando muito raio Ah não, aquele não é o raio, aquele foi o flash do carro, olha que susto que ele veio Que ele foi o flash do carro e tá dando muito raio do nada, assim, do nada Olha como que tá lá já, se você ver lá, tá tudo escuro Se você olhar lá pra frente, tá sol Aqui em Orlando, é normal, assim, do nada começar a chover Chove sol de manhã, o dia inteiro, a tarde sempre chove no final da tarde A gente começou a perceber que isso é direto aqui Mas essa tá dando muito, muito raio E a gente já viu isso no jornal que tava vindo um furacão Não um furacão, uma tempestade muito forte Tomara que não alcance tudo Olha lá, olha lá, dando uns raios gigantes, galera Não sei se vocês vão conseguir ver Que a mãe tirou a câmera dali e começou a dar uns raios gigantes Mas é isso, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal O pai também vloga, que às vezes começa assim, né? O vídeo... Olha lá, olha lá, meu Deus Fica filmando lá Eu acho que é um furacão, hein? Sofie, tá com medo? Tá, mas a gente vai no parquinho Vai no parquinho, é, não sei se agora vai dar A gente tava se levando delas pra ir no parquinho brincar Mas agora, desse jeito, o que você acha, Ashley? Olha, eu acho que a gente tá indo diretamente pro lado onde tem sol Então eu acho que a gente não vai pegar chuva Porque já deve ter passado chuva por ali Tomara, é, agora... Então deixa o like, se inscreve no canal Antes da gente passar essa placa que tá aqui laranja Vai, desafio do like Se inscreve, deixa o like Vai, será que você consegue? Passamos, galera, a placa Conseguiu? Se conseguiu, comenta eu consegui Ou eu não consegui Deixa aquele like Vamos que vamos Rumo a um milhão de inscritos aqui no canal O pai também vloga Não esquece, explode o like E vamos lá E olha só, olha ali o logo gigante aqui, mãe O logo bonito Vamos ver pra galera ver aqui, ó Tem um lago maravilhoso Tornando aqui, todo lugar tem um lago Mas esse lago aí É sempre que a gente passa aqui É um dos lados grandões assim, né galera? Olá, tá vendo os raios lá atrás? Exatamente, a gente tá escapando, mãe, da tempestade Tá dando um monte de raios lá atrás A tempestade tá vindo atrás da gente Tão parecendo aqueles filmes de tornado Que o cara pega o carro e tá fugindo aí A galera foge assim da tempestade O furacão vindo atrás e a gente correndo Porque a chuva alcançou a gente já A chuva já alcançou a gente Tá começando a chover aqui Mas ó, tá vindo lá de trás Trovão vindo tudo Gigante Sofia, fecha a janela, sua doida Aqui na Flórida é comum ter furacão É, não, e agora é temporada de furacão A gente tá bem na temporada de furacão, né? Mas eu sei que o meu amigo falou Que quando chega Quando o furacão chega aqui mais pra essa área Que em Miami a coisa pega O bicho pega Mas quando chega na Flórida Ele vai perdendo muita força Vai perdendo muita força Porque é muita parte terrestre Não tem o mar tão perto, né? É, por causa que ele vem do mar, né? Ele normalmente se forma lá no mar E vem vindo Aí quando chega aqui Ele tem Já aconteceu muitas vezes De chegar muito forte aqui, né? Acho que em 2018 ou 2019 Não lembro agora Que teve um furacão muito forte aqui, né? A galera teve que evacuar muito, né? Sim Não ir no banheiro, tá, galera? Não, não, não Não fazer o número de... Não, nada disso Evacuar que é deixar Orlando E ir pra outras cidades Que não tem um perigo, tá? E eu agora vou mostrar pra vocês Uma coisa muito engraçada, não Curiosa Que é os ETs Os ETs já invadiram A Prodono E essa é uma nave espacial Estacionada Chilson Horpom Tá chopei Vamos embora Rumo ao Outlet Chegamos aqui galera Num Outlet Tem várias lojas Pra gente ver se acha a capinha do tablet Mas ó, tempestade Fazer o que? Procurar a capinha do tablet E... Passear Estamos em Orlando Tem que passear A única coisa que a gente não faz É ficar na hotel aqui A gente passeia Passeia por tudo Vamos lá então Partiu Ó, chuva nada, tá ligado? Tá limpo ainda, galera O céu tá limpo O céu tá limpo Não Tá limpo não Tá sem chuva Vamos ver a hora que a gente voltar Já vai tá chuva Olha lá, nós temos um famoso Estamos na TV Olha lá Temos um famoso galera Alô mãe Tô na Globo A gente veio aqui Pra comprar o que? Capa de tablet Mas aí eu vi o que? Shorts E aqui faz 40 graus Faz um milhão de graus Aqui é um calor todo dia Aí eu falei Vou comprar um shorts Tá barato Né mãe? É Então não vai comprar A capa do tablet? Não Você não quer a capa do tablet? Ué Você escolhe os dois? Eu escolhe os dois Porque precisa proteger o tablet Não pode? Não, só um Só um Então tá bom Ela que é dona do dinheiro, né galera? Então eu só vou escolher os shorts E a capa do tablet Eu não vou levar, tá Sophie? Ué Que susto Guria louca Olha onde que tá a outra Tá bom, então Eu vou comprar a capa Capa? A capa ou shorts? Agora eu tenho dúvida O shorts Ah, agora pode o shorts Vai entender, né? Então vai comprar um shorts Uma capa com shorts Eita, isso é um massa, hein Um shorts que pode usar Como capa do tablet Pronto, faz a vida Quer dizer que é legal ou não é legal? Pai Parece que meu shorts tá manchado Que eu tô usando uma roupa que... Parece Caiu na que boa? Parece que eu lavei errado Esses shorts da máquina Mas eu gostei Olá Bem, eu sou um short Sai daí, gulia Sai daí USA Army Que é do exército Gostei, gostei, gostei Bora lá, guys Vou levar esse aqui mesmo Vai esse, papai Não, e se liga no que a criançada achou Olha, achei Esse é de 5 anos Ela achou um da Champion Porque ela gostou Rosa, ó Você gostou desse? É, porque eu vou copar Porque eu vou copar Olha lá E tem a velha Jordan E eu vou copar com o meu T-Dain Nossa Pensão tá boa, hein Elas acharam a roupa da Champion Bem legal, galera Bem baratinho Elas gostaram Aqui, ó Preço desse, galera 12 dólares A calça da Champion Junto com a camisa Muito bonito Aí a Ashley também achou um do tamanho dela Que elas tem uma desarroupa igual Apesar de não serem gêmeas E Peraí E olha esse aqui Que eu achei pra Sophie Olha que massa Da Nike, galera Da Nike Na Outlet Aqui, ó Novinho Eu amei Eu vou comprar com o meu dinheiro Vai comprar com o teu dinheiro E olha que lindo esse Esse tá quanto? Mostra ali Esse tá 21 dólares Pensa assim, galera Claro que pra gente converte É 25 21 dólares Seria, seria o que? Uns 125 reais no Brasil? É Mas pra galera que mora aqui Não, é 21 reais Vamos dizer assim Porque eles ganham dólar Olha esse aqui Olha esse aqui que a Ashley achou Que bonito Achou igual Agora pronto Já fechou Qual que você achou mais legal? Do tecido? Ah, ela tem O tecido da Cosmin Ela tem a mesma mania Quando é tipo assim Esse tecido é um tecido de Esporte É viscose Eu não sei Eu sei que também Eu não gosto desse vestido Esse tecido eu não uso A Sophie não liga Mas a Ashley também só gosta de agudar É uma mania que ela puxou de mim isso aqui Vocês tem agonia com o tecido, né? Perguntando de novo pra vocês E se vocês gostam que a gente mostre a roupa Comenta aqui Mostra mais roupa e preço, tá? Comenta aí que a gente vai ver bastante coisa E a gente traz vídeo só mostrando isso pra vocês Você gosta desse tecido? Passa a mão Você gosta desse tecido? Fio Gosta? Fio Gosta? Fio gostoso Fio gostoso Então beleza Se você gosta Bate aí então pra explodir? Ah é Ashley Já vem pra onde? Né, Ashley Já vem olhar uns boné Olha o boné de ursinho Que legal Olha que bonito Ah, esse daí é do Toy Story Do Toy Story? Coloca na cabeça Pra nós ver Você tá com a tiara Tem que tirar a tiara Olha aí Parece um ursinho Não, tem que abaixar pra ver a cabeça do ursinho Assim Isso Várias coisas aqui Já tem até guarda-chuva do Mario Olha Sophie Guarda-chuva do Mario, Sophie Abre aí, abre o lugar de chupo do Mário Você quer levar esse? Que demais, ó o quadro do Baby Yoda Só seis horas, legal, né? Pra decorar estúdio, show Vários quadros legais do Capitão América Eu acho que a plágio da música sua mesmo Do Baby Baby Yoda Eu acho que é a mesma música, tá, Sufito? Só pra te contar Nossa, olha a lema do Fortnite Que da hora Esse é bem grande, galera Olha o tamanho Quem joga Fortnite não esquece de apoiar o código nosso Pai também joga Olha só, acabamos de sair da loja aqui, ó Já começou a chover, ó Começou a molhar Garuá, né? A gente escapou da chuva, hein? Olha, bicho, vou mostrar um bicho pra vocês em 3, 2, 1 e... Nossa O bicho Espera, espera, espera Espera o quê? Olha, a munga de verdade, ó Caralho, olha lá, calma Bora, vamos lá, então, galera Antes que a gente pegue a tempestade Que agora, ó E o amigo começou a garoar Vamos boazar, né? Vambora, partiu, partiu Olha uma coisa que a Ashley viu Que eu não tinha nem visto O carro do lado Tem Jujutsu Kaysen Que massa, velho Que da hora Os animes que eu mais gosto do Jujutsu Kaysen É muito legal, né? Ah, esse daí já leu os mangás É, eu leio o mangá Nossa, eu gosto muito de Jujutsu Kaysen Tu nunca assistiu? Ih, rapaz Bora, então, galera Vamos embora Vamos que vamos Antes que a chuva comece Deixa eu colocar o meu cinto aqui E partiu Vamos para o hotel Partiu, cavada Vé, galera Bom dia Vulcão bem aqui do lado Olha, nossa Que parque muito legal A gente sempre passou o Vulcão bem, né, mãe? Sim E como vocês viram Antes a gente não pegou furacão Nada de tempestade A gente escapou mesmo Foi total coisa de filme Escapamos, né, criançada? Sim E a gente dormiu E a gente dormiu E agora a gente acordou Porque a gente veio mostrar Que hoje está um dia Olha como que é, Orlando Nove horas da manhã Mostra aí, mãe Nove e vinte da manhã Nove e vinte Está um sol Nossa, muito forte Está muito calor hoje, né? Muito calor A gente está saindo do quarto Será que está passando hoje Com uma calça Alguma coisa assim? Mas está muito Muito, muito, gente Quantos graus está fazendo agora? Agora, deixa eu olhar aqui Está marcando 85 Fahrenheit Espera aí O meu celular está desatalizado Porque não pode estar 24 graus Não está Não, não está Está desantrovado Ah, agora atualizou Vem, vinte e sete mesmo Mas vamos ver a sensação térmica Trinta e dois Meu, a sensação térmica é muito A sensação térmica aqui parece Está pegando fogo o negócio Está pegando fogo, bicho Então não esquece Se inscreve no canal E se inscreve no canal E se inscreve no canal Como você está gostando dos vídeos De Orlando Não perde, se inscreve E se você quer conteúdos exclusivos Segue nosso Instagram Que a gente posta muita coisa No nosso Instagram também Que é exclusivo lá, tá bom? Segue a gente lá Fala para o papai e para a mamãe Seguem que eles vão gostar Que a gente mostra produtos Mostra preços dos parques De coisas que a gente compra E tudo mais lá, tá bom? Para vocês saberem como que é Aqui em Orlando Bigodinho Bigodinho Dá tchau, criança Se inscreve, escreve, escreve Escreve no canal Se inscreve, escreve, escreve Escreve na moral Se inscreve, escreve, escreve Escreve no canal Vai, quem, que geral Compartilhe com os amigos E deixa seu likezinho